Olá! Olá! Vocês vão ter que perdoar os cortes, porque a família tá boa pra caramba. Fantástico! A gente tá aqui na Das Grote, padaria alemã, beliscando as besteirinhas. E aí surgiu a ideia. Por que não conversar a respeito do Miranha Verso? Adorei esse nome. Miranha é um ótimo nome. Explicando. Meu plano pra hoje já era fazer uma análise do Miranha do Miranha Verso. A gente assistiu semana passada e achou muito, muito legal. Só que logo depois desse o filme, eu e a Issa, a gente tava conversando e achou várias ideias e tal, referências e como bacana o filme, pá. Só que eu falei, pô, vou perder... O vídeo vai ter menos qualidade se eu for falar sozinho. Até queria você um pouco esquecido. Metade da discussão ia ficar no vácuo. Sim. Sim, eu. E a gente foi um grande grupo, então tem várias influências pra gente lembrar disso. Estava vizinho 11 pessoas causando uma sala de cerimônia. E, bom, consegui arrastá-lo pra frente da câmera. Não é tão difícil. Eu venho a cada três meses religiosamente. E o que tem de tão fantástico, afinal, no Miranha do Miranha Verso? Um desenhozinho animado, infantil, nem vou ver. É aí que tá o ponto, né? Não é infantil. Mas é. Mas não é. É. Eu diria que é adolescente. Não é infantil. Não é o tipo de filme que você vai reconhecer instantaneamente como aquilo que seu filho de três anos vai pirar. Mas seu filho de três anos vai pirar? Vai. Mas o seu de 12 vai pirar instantaneamente? Vai. É esse que é legal. E o de 32 também, né? Parece que sim. É um desenho bem feito. Ele tem o que a criança quer ver. Ele tem batalha de animação e cores. Mas ele também tem o que o nerd velho fã de quadrinhos quer ver. São referentes aos quadrinhos e acontecimentos e roteiro. E ele também tem o que a pessoa que vai no cinema mediana quer ver. Que é um filme bem feito. Fotografia boa. Um roteiro bom, sólido. Elas coisas fazem sentido na maluquice delas. E você não necessariamente precisa gostar de super herói pra gostar desse filme? Não. Você pode ir sem nem saber quem é o Homem-Aranha. Eu parei um momento pra pensar que de um ser humano não sabe quem é o Homem-Aranha. Mas de fato eu poderia. Tem, tem. Mas é uma história cativante. E o cenário é muito legal. A ambientação é muito legal. A forma como isso foi conduzido é muito legal. É bem artístico. É bem urbana. É bem contemporâneo. Tem uma pegada meio... Eu não sei. É meio Warhol, né? É meio Warhol, mas não é só Warhol. É um pouco... É um pouco Banksy, é um pouco Warhol, é um pouco... sei lá. Obrigada. Muito obrigada. De nada. É, não sei. É difícil definir, né? Por dedo. Sabe o que eu acho? Bom apetite. Muito obrigada. É uma pegada grafite. É uma pegada grafite. Era isso que eu ia falar. Então, ele pega essa arte contra a cultura do Banksy, pega e sai correndo com ela. E faz isso bem feito. Uhum. O... Muito bem feito, por sinal. Sim. O fato do personagem principal, o Miles Morales, ser um grafiteiro, isso é relevante pro filme. Sim, é. E eles não se esqueceram disso. Na... Como dizer? Na... 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 Na composição da identidade visual do filme. Se você for... E os quadrinhos, o Miles Morales é crafiteiro? Eu estaria que sim, mas eu não li o padrão do Miles Morales. Eu não li também. Eu não sei. O que eu... É engraçado. É engraçado porque a gente já falou que é engraçado. Mas é engraçado pensar que é engraçado. Porque é engraçado, a gente já falou três e duas vezes nos dois minutos que é engraçado. O... O... É que tem muita graça no filme. de fato tem, a gente deu amplas risadas e apesar disso não é que o filme, tem aquela coisa do filme Marvel de tentar ser engraçadinho, sabe você fica tipo, ah, minha piada não, não, é legal, é animado é espontaneamente engraçado, não fica aquela pegada artificial agora, o que eu ia falar que é engraçado tentando cortar o visto da linguagem é que até onde eu peguei as referências de quadrinhos o filme faz elas bem sim tem o Gatuno que era um vilão do Veranha nos anos 90, que eu nunca mais vi ele é bem relevante é, é tem o a revelação do very minor, tipo, spoilerzinho pequenininho, quando é revelado o Doutor Octopus no filme foi um negócio tipo, a gente ficou caraca, maluco, que louco, foi muito louco foi, totalmente inesperado e plausível eu diria que foi um Doutor Octopus melhor do que o do filme deu de meta, né não, mas por ampla margem ah aí os dois falam pra mastigar ao mesmo tempo e aí que tem o silêncio, né tem referências tem goqueira não tem o que discutir que é o filme bom enquanto o filme é bom ele ganhou mais mérito ainda porque o ano da animação foi muito trágico foi muito, muito ruim 2018 pra animação eu não sei se isso foi mérito eu acho que isso é um demérito ele teria sido o filme mais feliz se tivesse sido lançado no ano de animação foda é, pode ser só o seguinte esse não tá fácil ele ganhou o Globo de Ouro então ele ele provavelmente vai ganhar o Oscar então ele derrotou os Incríveis e ele derrotou o Wi-Fi Ralph é, eu ainda não vi o Wi-Fi Ralph ou Ralph mas nós vimos os Incríveis 2 muito ruim quando eu vi a indicação dele eu não vou dizer que é muito ruim eu achei mas eu fiquei bem, eu esperava muito mais ele é muito antítese do Homem-Aranha no Aranha Averso ele é muito infantil ele é muito infantil é, é verdade isso me torna muito ruim só não é o tipo de filme que eu não vou com o meu negócio pra ver, sabe? eu paguei esperando um filme que lê o primeiro que tem uma pegada mais adulta também tem que tomar o adulto se envolver na história a trama é infantil o roteiro é infantil ele é infantil no sentido de que não tem sexo não tem violência de medida você pode assistir com a criança de 6 anos ela não vai ficar impressionada ou assustada ela vai curtir mas ele não é imbecilizado o Homem-Aranha sim os Incríveis é um pouquinho meu Deus, aquela cena do Zezé no meio do filme para o filme e vamos tomar um olhar o Zezé é, e é só isso enfim, mas qual que é o maior Incríveis 2 aqui? o Homem-Aranha o Homem-Aranha perde por competir com esses filmes tão piores que ele mas que foi um ano triste foi é o que você tá falando foi um ano bem triste pra animação não me surpreendo nada nada se o Homem-Aranha é o Oscar de melhor animação mas mas eu acho que esse filme vai envelhecer mal e que vai ser irônico porque vai ser o primeiro filme da Marvel a ganhar alguma coisa relevante que não seja filme técnico é, ele já ganhou o Globo de Ouro, né? aham então e aí o pessoal se matando nessa disputa live action de Marvel e DC chega uma animação e faz lá 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 é uma animação da Marvel é porque historicamente as animações do DC são muito melhores sim eles comeram bola nisso porque eles podiam ter feito a animação já não, a DC já fez muita animação a Marvel também em cinema assim, desse jeito? ah, eles lançaram a Piada Mortal no cinema e é uma das piores animações tipo, uma das maiores histórias que o DC tem e é uma das piores animações que eles já fizeram é horroroso a animação sério? ficou tão bem assim muito ruim estragava completamente a obra do amor mas também não é pra falar de Piada Mortal aqui talvez outro dia, quem sabe mas então ao mesmo tempo que eu entendo que o filme tem seus grandes méritos eu não pirei tanto assim é o que eu te falei eu acho que é um filme muito esquecível sabe? eu acho que em dois anos o Mano Ness tá falando dele eu acho que a gente concorda nisso com passando de princípios diferentes eu não acho ele esquecível eu acho ele bem fantástico mas ele vai envelhecer muito mal quem vai? dois anos eu acho pouco mas ele quer dez anos eu não acho que ele vai ser lembrado e aí a gente tá vendo agora o problema de você filmar em público porque fechou uma nuvem na frente do sol e ficou tudo escuro você acha que não são dois anos? não então me fala quem ganhou o outro dois anos atrás é a melhor animação quem ganhou dois anos atrás? 2017 você passa pela 16, hein? não, é referência a 16 mas é a 17 tá, não passa a 10 só? não, mas se você perguntar quem ganhou o outro a última animação ano passado também não sei não foi o Viva a Vida é uma Festa? eu não sei foi, foi porque Coco você tá dizendo? agora no retrasado eu não entro mas Coco é um que eu acho que é atemporal eu acho que daqui a 15 anos a gente ainda vai estar fazendo pesquisa o Homem-Aranha do Aranha Averso eu não acho mas há 15 anos concordo com você o problema do Aranha do Aranha Averso é justamente torna ele tão fantástico ele é tão 2018 ele é bem brilhante ele faz umas tomadas diferentes ele faz uma fotografia pra um desenho animado tem uma fotografia muito particular é muito interessante como ele usa estilos diferentes de animação com personagens diferentes mantém a essência dos quadrinhos quanto é referência ao quadrinho não no sentido usou o mesmo personagem eles usam umas tomadas que parecem um quadrinho 3D é só que eles fazem isso bem feito não fica agregosoado do Batman dos anos 60 eles fazem bem feito aqui obrigada e mas eles fazem tinha uma fala muito em 2018 sim é muito, muito a fala eles focam em fazer essas referências artísticas contemporâneas mas elas são contemporâneas sim então no futuro era não ser só aquela vez que um grande estúdio de animação tentou copiar o que era considerado o avant-garde na época sim do mesmo forma aquilo que eu estava escondendo com você eu não acho que esse filme 5 anos atrás teria feito sucesso não era o tipo de pegada que se esperava numa animação não era o clima de histórias que se esperava eu acho que ele veio no momento certo e é isso o grande mérito dele não tem como discordar em absoluto que ele cai como uma luva por um momento que tem hoje e nossa e aí junta com com a morte de Stan Lee ele fez uma managem muito bonita ao Stan Lee toda a obra e sabe eu acho que por isso eu até considero que ele tivesse uma competição mais forte no Oscar e sim eu estou falando que ele já tivesse ganhado o Oscar eu até queria ter uma competição mais forte porque ele ele representou tão perfeitamente bem tudo que é 2018 o que a gente precisa aquela mensagem mensagem de filme de filme de heróis sabe mas ele faz esses que não parecem piegas sim tanto que a mensagem fica bem subentendida não é um negócio que descantaram e reforçando aquilo a cada 3 segundos no fim do filme que cai sua ficha você fica tipo oh era sobre isso inclusive é muito engraçado o Homem-Aranha pistolando com alguém fala com o Homem-Aranha com grandes poderes vem grandes corta a frase para com essa frase eu não aguento para ouvir essa frase já deu está dando spoiler já essa é uma piada no meio alguém fala para a minha né se eu falasse quem fala porque fala esse seria o spoiler bom pessoal eu acho importante importante quem for ver no cinema aguenta firme que tem duas cenas pós-préditos é verdade o Homem-Aranha seria uma cena um teaserzinho o segundo é uma cena e é fantástica altas referências meméticas eu sempre que estou esquecendo de falar alguma coisa que eu queria falar do filme a gente falou das referências de arte a gente falou que o outro é bem feito a gente falou da fotografia a gente falou de quanto é 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 se eu olhar semana que vem eu falo é isso mesmo eu queria falar sobre as referências que ele usa mas não vou parar agora para falar sobre isso então depois até porque a comida está muito muito boa tá mas semana que vem a gente fala sobre as referências do Aranha Versa de onde vieram para onde vão e o que diabos é aquele porco não é o Spider Pig é o Spider Ham que ele é de 83 é bem mais velho que o Simpsons 6 anos né Simpsons começou em 89 sim uma referência do Spider Pig é bem mais longe mas se duvidar tem influência daí daí o que? do Spider Ham ah o Spider Pig mesmo o Spider Ham sim sim eu acho que é bem provável sem dúvida alguma bem provável então pessoal até semana que vem se você gostou deixe seu joinha se não gostou deixe seu joinha se você concorda discorda ou quer fazer um comentário e se você gosta de comida alemã dá um pulo aqui no Das Brodor que é bacana mesmo é aquilo que eu ia falar se você gosta de quer me apoiar fazer mais vídeos como esse para receber uma poética mas eu não estou usando dinheiro da poética para pagar a sarsicha então até peraí hoje é terça então até quinta